Oi galera, eu sou o Sandro Dias e essas são as minhas cinco perguntas. Oi, eu sou o Sandro Dias. Esse é o My5. A primeira rampa foi em 1988. Eu me lembro que foi a rampa de Fallbrook. Eu fiz 900 vezes mais de 60 vezes. Eu não me lembro exatamente quantos foram, mas mais de 60 vezes. Eu não vou tentar a 1080. Soon. Maybe in the future. A comida brasileira ou a mulher brasileira? Eu tenho uma esposa. Vamos dizer a comida brasileira. Eu acho que todos sabem tudo sobre mim. Talvez. Mas uma coisa. Eu coloco maus de café. A comida brasileira. Eu gosto muito aqui. Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito da comida. E aí